Mais um veículo aí instalado, tá? Relê que comanda junto com a bomba de combustível aí, a ligação feita, certo? Aqui dentro, ó, gerando, gerador de hidrogênio instalado, tá com 9 volts, 10 ampere, tá gerando um monte aí, ó. Tá lá dentro do carro, nesse caso aqui é um carro aberto atrás, aí ele fica, decidiu instalar atrás do banco. Aí tem espaço, fica lá instalado e funcionando atrás do banco do motorista. E aqui é a instalação dentro do duto de ar pra onde suga aqui pras borboletas, onde faz a injeção. Ele vai entrar junto com a gasolina e vai resfriar o motor, limpar carbono, reduzir a emissão de gases, aumentar a potência, já que é 5 vezes mais forte que a gasolina e 40 vezes mais forte que o GNV. E tá aí o carro funcionando no hidrogênio. Uma empresa que é o nosso cliente aí, que tá instalando aí em 40 veículos dele, porque ele quer economizar dinheiro, ele quer uma economia significativa. Significativa, aí ó, 26 graus, tá bombando o reator, certo? Ligação toda fácil de ligar. Ele puxou aqui 12 volts da bateria, puxou, fez o cabeamento aqui, colocou lá pra frente o duto de gás. E aí